De Kombi ou avião, eu vou Conhecer novos irmãos, eu vou De moto ou bicicleta também vou Eu quero é viajar, me aventurar, eu vou sonhar Minha bagagem é quase nada, onde vou? Levo sempre alegria, onde vou? Gosto de cozinhar na estrada, onde vou? Eu quero é viajar, me aventurar, eu vou sonhar Tenho uma família grande, vocês Na minha mochila sempre cabe mais um E esse mundo é tão pequeno para nós Vamos viajar, nos aventurar, vamos sonhar O seu corpo é um templo de fé, olhe sempre para dentro de você Você não está sozinho, podes crer Vamos viajar Vamos viajar, nos aventurar, vamos sonhar A vida nos ensina a lutar Vamos viajar, sempre é tempo para você recomeçar Paciência e nunca perca as esperanças Vamos viajar, nos aventurar, vamos sonhar Vamos viajar, nos aventurar, vamos sonhar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto